Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Sociedade Cultural Zalfarra, Simões Viguense, Banda Marcial e Integração, categoria Banda Marcial Show, município Simões Filhos, fundado em 19 de maio de 1984, Presidente Isaías Pereira de Jesus, Diretoria Musical, Direção Musical, Coordenação, Continuação em regência, Jorge Bartolomeu, Arranjos Técnicos, Edivão de Jesus, Fracto e Conceição, Direção Artística, coreógrafo, professor, Márcio Fidelis, FUNCEB, regência, Augusto Reis, instrutores das divisões de base, Bruno Lima e Tássio Wesley, demais dirigentes, patrimônio, Elenino Fim, Secretaria-Geral, Priscila Salles, orientadores de concorda, Luan Barbosa, José Ani Brito e Danilo Menezes, técnicos orientadores, Saulo Nascimento e Júlio César, Comissão Técnica de Apoio, Ailton Santiago e equipe, tema, África, o ciclo da vida, repertório, variados, histórico, a integração é a união da sua barra simonsilhenses e federanos, participou de diversas apresentações, dentro e fora do Estado da Bahia, entre eles, o Mundial de 2005 em Palma Pé, e o Mundial de 2014 em Bragança Paulista, Estado de São Paulo, campeão norte-nordeste em 2011, venceu 82 concursos, acumula 14 títulos de campeão baiana, tetra-decta campeã, atual tricampeã da categoria 2016, 2017 e 2018, conquistou o primeiro lugar, disputando, entre todos os apresentantes da categoria, em Mata de São João, em 6 de 10 de 2019, e em Camasari, dia 13 de 10, conquistando uma ótima pontuação. Agradecimentos a Deus, nosso Pai Celestial, aos Pais Mestres da nossa agregação, a Prefeitura Municipal de Simões Filho, Seculte Municipal, e todos que desforcem pelo sucesso da banda show e integração. Somos povo de cultura do Estado da Bahia, com o projeto Arte e Cidadania, formando o cidadão. da cidade de Simões Filho, para a Marciel Integração, em julgamento. da cidade de Simões Filho, para a Marciel Integração, descont joints harp de Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, essa cidade encantada e maravilhosa. Deste grande evento que nós estamos assistindo hoje. Esses grandes espetáculos das bandas marciais e comparras do Estado da Bahia. Eu me chamo Avetocundo. Sou filho de pais brasileiros, representantes de africanos. Hoje estou aqui para falar para vocês um pouco da cultura do meu povo, dos meus ancestrais. Sempre lembramos da África como um povo miserável, cheio de doenças, com muita pobreza. Na verdade, aquele continente é cheio de muita riqueza. Muita riqueza. Tanta riqueza que os brancos europeus, asiáticos, sempre tentados para pela terra. Que demonizam nossa cultura, nossa cor, nossa raça. Nós fazemos diferente. Estamos aqui para mostrar para vocês um pouco da nossa alegria. O que o nosso povo representa para esse país. Para o Brasil. Para vocês, África, os filhos desta terra. Sou solosa, sou solosa. O que o nosso povo representa para a terra. O que o nosso povo representa para a terra. O que o nosso povo representa para a terra. O que o nosso povo representa para a terra. O que o nosso povo representa para a terra. O que o nosso povo representa para a terra. O que o nosso povo representa para a terra. O que o nosso povo representa para a terra. O que o nosso povo representa para a terra. O que o nosso povo representa para a terra. O que o nosso povo representa para a terra. O que o nosso povo representa para a terra. O que o nosso povo representa para a terra. O que o nosso povo representa para a terra. O que o nosso povo representa para a terra. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Um racismo velado, um racismo às vezes escancarado, mas precisamos lutar contra isso. A sociedade compara-se por Alarquim Motilense e Integração da Bahia faz o trabalho com esses jovens, adolescentes e adultos no resgate das suas tradições identitárias, mas relembrando tudo o que foi trazido da nossa cultura, dos nossos ancestrais e matrizes de África. Obrigado a todos, a todos presentes, por tudo que há nesta terra, trazido de África, pelos nossos antepassados, pela grande Santa Luz e dos pobres. Baiana, lesbítima, que faz o trabalho diferenciado no mundo que hoje sobra. Integração é bem! Integração é bem! Oh, sim, sim, de rega, pica o sabor alô. Ei, África, adupe! Soba xia, bacala, caia! Soba xia, bacala, 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 bacala! Abertura Abertura Os aplausos do povo cruzalense para a banda marcial da integração Abertura 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 Abertura